Boa noite, meus amigos e minhas amigas que me acompanham nas redes sociais e também no YouTube. As últimas do final do dia, as últimas. Mas, Michael, ex-Flamengo, no Galo, Paulinho, ex-Vasco, no Galo, e Júnior Alonso não fica no Galo. Mas, esta próxima notícia vai tirar o seu sono. Fernando Diniz foi manchete na Espanha, no jornal La Marca, de que será o próximo treinador da Seleção Brasileira. É isso mesmo que o senhor ouviu aí. Fernando Diniz, treinador do Fluminense, que foi dispensado por vários clubes. A campanha de São Paulo, todo mundo lembra que ele estava distanciado e perdeu o título. Perdeu o título, não deixou de ganhar o título. E nunca ganhou nada. Mas já tem aí o seu trabalho, na parte jornalística até internacional, de que será o próximo treinador da Seleção Brasileira. E, com relação a Paulinho e Michael, são duas notícias que o Galo está soltando, para ver se ameniza um pouco e de sabor de estar em sétimo lugar e com muita dificuldade para conseguir até a Sul-Americana. São jogadas do futebol. São essas notícias rapidinhas que eu estou lhes trazendo. Eu sou o Edir Lafetá, jornalista, bacharel em Direito, general manager em futebol, conforme o meu blog, Birro Esportivo Lafetá. Boa noite.